Nossa casa, agora já com o madeira da varanda toda colocada, até o fim, falta colocar os telhados. A madeira também da cozinha colocada, cozinha e quiosque. E o banheirinho ainda não, só o mais tarde, o banheirinho é o último. As madeiras no local, aqui já uma parte coberta, e aqui a varanda já, com fé em Deus, essa semana vai ficar pronta.